Música João Tiago, presidente da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, está aqui para a gente numa conversa, a gente vai falar um pouco sobre tendências para 2012, tendências do mercado de comunicação. Tiago, você viaja o mundo, frequenta vários eventos, assiste a várias palestras, o que a gente pode esperar de forte a partir de 2012 para o nosso mercado? Eu acho que uma coisa que está evidente para todo mundo é a qualidade do investimento. Eu acho que o mundo está se tornando mais difícil, a economia está demandando mais, tem uma série de desenhos que estão fazendo com que a gente seja cada vez mais efetivo e mais eficaz naquilo que a gente faz. Então, sem dúvida, as metodologias, os processos para que a gente seja mais eficaz e efetivo nas campanhas, nos investimentos, nas decisões de mídia, nas aproximações todas ao consumidor, sem dúvida, vai merecer total atenção do anunciante daqui para frente. Depois, eu acho que tem um outro elemento que nós estamos também cada vez aprendendo mais e cada vez verificando mais. Se a gente falava que não existia distinção entre on e off, que já está claro para todo mundo, um elemento que eu acho que está muito também marcado é que o sucesso em um depende do sucesso em outro. Então, boas ações online são aquelas que trazem verdades do offline. Boas ações de offline são aquelas que têm possibilidade de serem sociais no online. Então, essa conectividade entre on e off, sejam elas para definir ações online, sejam elas para definir ações offline, também vão marcar muito as ações que a gente vai ver aqui para frente, sejam essas ações no on ou no off e, principalmente, ações do mobile, que é ações que desenham de uma forma muito intensa, que mudam a forma das empresas se relacionarem com seus clientes, inclusive mudam a forma das empresas construírem os seus conteúdos, as suas mensagens. Eu acho que são grandes evidências aí que a gente vai ter que lidar e vai ter que aprender a lidar muito, se não já, muito em breve ou muito já na virada do ano aí pela frente. Falando só de mais um ponto, em redes sociais, muito se fez em redes sociais esse ano. E para o próximo ano, você acha que vai se intensificar? A gente vai aprender melhor a trabalhar essa área? Eu acho que sim, eu acho que as empresas já estão sabendo, e eu acho que a gente já aprendeu muito. Rede social, para nós, mostra de fato como aproximar consumidor e marca, como estabelecer diálogos. Tem umas coisas interessantes quando a gente fala em rede social. A gente, quando começou a trabalhar com rede, 4, 5 anos, a gente falava, não, o consumidor não vai querer se conectar às marcas. Ninguém acorda de manhã pensando na nossa marca. Mas, se a gente olhar as pesquisas recentes, mais de 50% dos consumidores em redes sociais são fãs ou são conectados, de alguma maneira, a alguma marca. O que mostra que, de fato, os consumidores querem saber das marcas, querem falar com as marcas e querem dialogar com as marcas. Então, como estabelecer esse diálogo, que não é mais aquela que eu chamo de monólogo a dois, quando um fala, o outro fala, você tem um distanciamento, pelo menos temporal, entre as duas comunicações. Isso a gente já está começando a aprender a fazer. A gente já perdeu o medo, a grande maioria das empresas hoje já entendeu o potencial das redes e como isso pode ser positivo ou negativo para a sua marca. Então, eu acho que nós vamos ver um desenvolvimento grande e uma mudança muito significativa do jeito de pensar das marcas, das empresas, de estruturar os seus processos, de reorganizar as suas formas de contato com os clientes. Enfim, eu acho que é um desenho evidente também de coisas que vão estar se mostrando para nós logo aí no começo de 2012 e que já se mostram uma tendência importante agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma